Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde a todo mundo que veio aqui, boa tarde Raquel. Boa tarde, boa tarde gente. A gente está começando essa segunda edição do Conversas na Cama, que o Ibis propõe que pessoas venham aqui de repente, sentem perto de uma cama ou na cama e falem sobre temas da atualidade e o tema que eles propuseram para que eu e Raquel conversássemos hoje com vocês e com você que está em casa, você que está em casa, é sobre super exposição nas redes sociais, qual é o valor da sua privacidade? É um tema muito bacana, muito interessante, porque hoje em dia acho que todo mundo participa das redes sociais ou de alguma rede social ou de várias redes sociais mas as redes sociais são bem diferentes também, né Raquel? Elas têm públicos diferentes, elas pedem formato diferente para você conversar com as pessoas e é sempre interessante a gente pensar sobre isso. O que você quer para a sua vida quando você está se expondo em uma rede social? Até onde você deve se expor? O que é saudável quando você trabalha com isso? O que não é saudável, o que é um exagero? Enfim, tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje, vai conversar, eu vou escutar a opinião da Raquel, ela vai escutar a minha, eu vou escutar a opinião dela, como é que você se chama? Então, vai também falar, todo mundo vai conversar aqui hoje e você que está em casa, pode participar com a gente, é só você agora que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook do Ibis, mandar a sua participação, o seu comentário. Quem sabe a gente não lê ele aqui agora, ia ser fantástico. Enfim, para a gente começar um pouco a agilizar esse processo, eu vou convidar a Raquel para dar um pouco desse primeiro depoimento, essa primeira impressão dela sobre como é a relação dela com essa coisa da exposição nas redes sociais. Ah, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, ao Ibis por ter me convidado para falar sobre isso, acho que é um tema que eu amo falar sobre isso, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu acho que tem muitos lados que muita gente nem imagina, então eu gosto de falar tanto o meu lado, quanto o lado que acho que muita gente tem curiosidade de saber. Então, é muito louco isso, realmente a superexposição tem lados extremamente negativos, extremamente positivos, sim, e é verdade isso que você falou, de que todas as redes sociais são muito diferentes, não é a mesma coisa, tem que saber lidar com cada uma delas, se você quiser, né? Não, não precisa saber. E acho que é isso. Como é que você começou? Onde que você começou? Qual foi... Conta um pouquinho da sua história. Eu amo quando perguntam isso, gente, porque eu não tive um momento onde eu falei, vou começar... Não existiu esse momento na minha vida, então nunca tomei essa decisão. Eu acho que eu vim de um... Até estava falando disso agora há pouco, eu vim de uma leva, de uma geração que eu já comecei... A minha primeira rede social já tinha gente, já tinha seguidores. Minha primeira rede social foi o meu Twitter, e eu já tinha um Twitter com... Assim, eu não sei o que é ter uma rede social privada, sabe? Só com os meus amigos, eu não sei o que é, eu não sei o que é guardar uma coisa pra mim. Não brincou no Orkut. Gente... Não, o Orkut eu tive também, é verdade. MSN, a janelinha lá piscando, é verdade, eu cortava horrores ali, aquela. Aí, simplesmente, eu... O meu Twitter, eu postava algumas... Engraçado que o Twitter não é uma coisa muito de imagem, né? Não, é uma coisa totalmente a falar, tem essa diferença muito grande pro Instagram, por exemplo. Exatamente, não é uma coisa que a pessoa quer ver seu rosto, não. Então, eu escrevia coisas engraçadas, assim, do meu dia a dia, e tinha alguns seguidores que acompanhavam. E aí, ao mesmo tempo, rolava uma... Todos os meus amigos... Lembra uma época de Corílios da Capricha? Vocês lembram disso? Eram todos os meus amigos, eram Corílios da Capricha. Saudade e Capricha. Saudade e Capricha. Todos os meus amigos eram Corílios, e aí nós éramos as amigas dos Corílios, entendeu? Tipo, as meninas queriam olhar os Corílios pra beijar os Corílios, e queriam olhar a gente pra... Ai, que roupa ela tá usando, ai, onde eles vão, não sei o quê. Então, foram grupinhos que eram acompanhados, assim, pela nossa geração. Começou daí. A gente nunca imaginou o quão longe poderia ir, e nem imagino pra onde possa ir ainda. Acho que isso é tudo muito novo pra todo mundo. Mas a gente foi convidado, na época, eu tava no terceiro ano do ensino médio, a gente foi convidado pra gravar uma websérie com a Forma Turismo, que é uma empresa que faz viagem de formatura, e a gente gravou, pretensiosamente, uma viagem, e a gente soltava em capítulos no YouTube. Eu acho que era todo domingo, se não me engano, não me lembro agora. Mas, já faz quantos anos? 2011. Seis anos. E aí a gente gravou essa websérie, e todo mundo começou a acompanhar, assim, o pessoal de todos os colégios acompanhava, me ouvi, ai, você, será que ia acontecer aquilo mesmo? E, tipo, as pessoas interagiam, e uma pessoa que eu nunca vi na minha vida me encontrava e interagia sobre isso. Aí, logo depois, veio o Instagram, então o público do Twitter veio do Instagram, não, o público veio do Twitter para o Instagram, outras pessoas não, outras pessoas nunca tiveram Twitter e entraram lá direto. E, cara, foi simplesmente... Acontecendo. Uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra. Alguns momentos da minha vida influenciaram ou não no engajamento, digamos, que eu estava tendo naquele momento, mas tudo muito natural mesmo. Não foi uma coisa que você planejou, né? Zero. É engraçado você falar sobre isso. Eu vou até pegar esse gancho, porque eu, por exemplo, tenho uma visão das redes sociais já muito diferente. Eu venho da... Meu trabalho vem da mídia tradicional, né? Eu comecei trabalhando muito novo na televisão. E na época que eu comecei a trabalhar, as redes sociais ainda não tinham esse peso todo que tem hoje. As pessoas buscavam muito essa visibilidade da mídia tradicional. As pessoas queriam fazer uma novela, as pessoas queriam ser famosas e aparecer no programa do Faustão. Elas queriam sair na capricho. Isso é uma coisa que mudou muito, né? De uns anos pra cá. Eu sou um dos primeiros usuários do Twitter no Brasil, assim. Quando começou o Twitter, a febre do Twitter aqui, eu tinha uma conta ultra influente na época, porque era uma coisa que eu me divertia muito. Aquela limitação de 140 caracteres, de você ter que... Ao mesmo tempo, aquela coisa... Tinha uma certa excitação, de você poder comentar as coisas ao vivo, de você poder fazer ações em conjunto com outras pessoas. Caramba, o assunto chegou no Training Topics. Era uma coisa que fazia muito sentido, assim. Pelo menos pra mim, naquele momento. E, então, chegou um determinado momento que aquela coisa do Twitter tinha tomado tal espaço na minha vida, tão engraçado, que começou a atrapalhar o meu trabalho tradicional, assim. Eu perdi há tanto tempo que eu, um dia, acordei e falei, chega, eu tô fora. Deixei meu Twitter inabilitado, sei lá, por quase dois anos, assim. É cara do que isso. E, um dia, também, acordei, porque eu adoro comentar futebol. Durante a Copa do Mundo, eu me lembro isso de 2014, ou 2010, não me lembro mais, enfim. Ah, não, foi 2010. Aí eu falei, ah, não, gente, eu preciso voltar a falar, falar besteira sobre futebol e voltei para o Twitter. Já o Instagram, por exemplo, é uma rede que se alimenta da imagem, né? Totalmente. E a minha matéria-prima, como eu te disse, vem do... uma coisa mais tradicional. É o texto. Então, eu fico completamente perdido naquele universo. Sinceramente, eu demorei um tempo para abrir uma conta no Instagram e, uma vez que eu abri, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque eu não gosto de colocar, a princípio, coisas da minha vida particular. eu tenho muita dificuldade de expor. Tinha mais ainda do que eu tenho hoje. Então, até achar um meio termo, né? Um equilíbrio, né? Um equilíbrio de saber o que postar, a hora de postar, o que não postar, foi uma coisa que demorou para mim. E, até hoje, eu fico me perguntando justamente sobre isso, assim, nas coisas que eu escrevo. O que que vale a pena? Como achar o público? Você também trabalha no YouTube, não trabalha? Sim, trabalho no YouTube. Até um gancho que eu queria puxar que você também comentou sobre a diferença das texturas. Gente, eu adoro tirar foto, eu gostava de twittar, eu não sou muito de escrever longos textos, mas eu gostava daquela coisa dos 140 caracteres, né? Então, eu falava pouco e o suficiente que eu queria falar. Mas eu gosto de tirar foto, adoro tirar foto, mas eu amei quando eu pude, vídeo é o que eu mais gosto. Então, o Snapchat, Insta Stories, YouTube, tudo que eu posso olhar e falar, eu adoro, eu acho que eu me revelo muito mais. Então, foi também um outro momento que eu me encontrei em outras redes. Mas... O YouTube surgiu depois do Instagram? O YouTube foi depois do Instagram. Para mim. No meu caso, foi depois do Instagram. E... O que que a gente ia falar? Não sei, eu estava deixando você aí, eu estou gostando, pode ficar. Você fez uma pergunta interessantíssima, não me lembro o que que eu perguntei. gente, alguém lembra? Fala aí. Fiquei curiosa para saber se a Raquel... Ah, tem um microfone aqui, tá? Vou passar. Como você chama? Fernanda. Fernanda, fala. Fernanda, eu fiquei curiosa para saber se a Raquel já teve vontade de fazer novela, né? Porque o Pedro estava falando que iniciou em novela e tudo isso. Bom, para uma digital influencer como você, como é isso? Você tem vontade? Eu morro de vontade, mas não por eu ser uma digital influencer, eu sou atriz antes de ser digital influencer. Ninguém, pouca gente sabe, porque, na verdade, a minha história acadêmica, digamos assim, eu fiz faculdade de, eu fazia teatro no colégio e tal, mas nada profissional. e eu fiz na faculdade de engenharia, porque a minha família era até um pouco receosa de eu ir para o meio artístico. E eu fui estudar, eu sou super de exata nesse sentido, eu fui para a faculdade de engenharia, estudei, eu fiz até mais ou menos a metade do meu curso e aí eu tranquei porque eu queria fazer teatro, eu queria me formar, eu queria ser atriz de verdade. E em paralelo a isso, eu comecei a, foi no mesmo momento das minhas redes sociais, então eu comecei a entrar num outro universo, então eu fiquei um pouco dividida em vários momentos da minha vida. Hum, o que eu vou trabalhar agora? está aparecendo, a minha intenção sempre foi uma novela, um cinema, uma peça, qualquer coisa em relação ao teatro, mas a minha vida foi naturalmente para o meio das mídias sociais. É divertido isso, né, que você falou, porque teve um momento, a gente está vivendo esse momento em que houve uma ruptura do que a gente considerava da mídia tradicional, que era essa exposição na televisão, nos jornais e de repente você não precisa mais de ninguém para você se expor. De repente você cria o seu próprio canal no YouTube e expõe o seu conteúdo, você cria a sua conta no Instagram e no momento que essa conta começa a ter algum tipo de visibilidade, enfim, tem um milhão aí, quatrocentos mil seguidores, gente, é muita coisa. Isso é mais audiência que muitos programas de televisão, do que boa parte deles, inclusive. Então, você não precisa, você não tem mais essa necessidade. E aí acontece um fenômeno agora engraçado, que é justamente a televisão e o jornal começar e todo o resto. Vou usar um fenômeno aqui agora do meu mercado literário, que é a Kéfera Buchmann, que foi a salvação do mercado literário. Muitos autores não gostam de admitir isso, mas ela, quando lançou o primeiro livro dela e vendeu, se não me engano, mais de trezentas mil livros, vocês não fazem ideia do quanto isso é livro vendido no Brasil. Então, as mídias mais tradicionais começaram a se alimentar também dessas pessoas que surgem paralelamente a isso. Então, vira uma simbiose engraçada, porque, como a Raquel acabou de dizer, ela tem uma formação de atriz, então sempre teve um desejo de fazer teatro, sempre teve um desejo de fazer televisão e, de repente, ela hoje em dia tem uma carreira como influenciadora que ela tem já uma liberdade para poder criar o tipo de conteúdo que ela quer, para poder chegar diretamente ao público sem depender como uma pessoa da mídia tradicional depende de um canal de televisão ou de um jornal, enfim, de uma revista. Isso é uma coisa que a gente tem que... Exatamente. É, porque eu acho que tem muitas pessoas que querem participar de novela ou coisa do tipo pela fama, só. No nosso caso, pelo menos, eu acho que é diferente, porque a gente estudou, a gente... Então, assim, eu não tenho vontade de parar, eu ainda tenho vontade de fazer uma novela e tal, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho paixão, é o que foi meu plano desde o início, entendeu? Agora, se eu só estivesse preocupada com a fama, eu ia falar, já tem um milhão dos seguidores aqui, para que eu quero entrar na novela, entendeu? Mas é uma coisa que eu ainda planejo, só que tem que ter... Tem que saber dividir muito bem seu tempo, porque eu acho que muitas pessoas não imaginam... Bom, vamos... Vamos... Desculpa, quer terminar? Desculpa. Não, eu ia falar para a gente, o pessoal participou de casa e mandou mensagens e mandou depoimentos e tal, e vamos ver o primeiro depoimento, que é de uma pessoa, aliás, que eu conheço bastante sobre esse tema. Super exposição nas redes sociais, uma conversa mais atual impossível. Eu me interesso muito por esse tema, assim, é uma coisa que eu me questiono muito, principalmente depois do nascimento da Carolina, porque qual é a medida, né, de mostrar uma criança que acabou de nascer e a conclusão que eu acabei chegando foi que ela faz parte da minha vida, então se eu exponho a minha vida, faz sentido ela estar ali junto comigo. Mas essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Bom, pois é, é uma questão mesmo, assim, porque, por exemplo, como eu estava te dizendo, eu sempre tive muita dificuldade de expor qualquer coisa minha particular. Mais uma vez, eu estou ficando um pouco repetitivo, mas enfim, como eu venho dessa mídia tradicional, sempre a exposição, ela tinha a ver com a divulgação dos meus trabalhos. E aí, de repente, nas redes sociais, você começa a expor a sua vida, né, porque a verdade é essa, as pessoas querem saber, você passa a ser um personagem de si mesmo. Quando eu exponho, é uma coisa impressionante a diferença de repercussão quando eu coloco no Instagram, por exemplo, um pôster de um filme que eu fiz e quando eu coloco uma foto da minha filha, é um milhão de vezes. É muito doido isso. É que nem o meu canal do YouTube é a mesma coisa. Eu gosto muito de esporte e eu me considero extremamente aventureira. Uh, uh, eu quero fazer milhões de conteúdos, de passeios, de viagens, não sei o que. E aí, eu gravo um vídeo falando das minhas tatuagens e dá, tipo, 400 milhões de vezes mais visualizações do que um vídeo que eu gravei o dia inteiro para gravar, sabe? Então, realmente, as pessoas querem saber da sua intimidade mais... Da sua intimidade. Então, é uma coisa que você começa a se perguntar, e aí, até que ponto isso vale a pena? quando a minha esposa Vitória engravidou, foi uma questão para a gente, porque a gente ficava, cara, e agora? Como é que vai ser isso? Primeiro, tem um momento que você não quer que ninguém saiba que você está grávida, então, a gente ficava quieto, começou a postar menos. E aí, depois, em determinado momento, a gente virou e falou assim, já estava no meio da gravidez, a gente falou assim, pô, eu estava curtindo tanto, porque o Instagram acaba virando um pouco álbum de fotos, de memórias também, eu olho para a timeline e começo a lembrar do que eu fazia antigamente, e já vou chamar aqui rapidinho, tem gente querendo participar, roubar. E aí, eu falava, cara, será que, enfim, vamos colocar algumas fotos, algumas coisas, e as pessoas começaram a ser tão carinhosas, foi tão surpreendente isso, assim, com a gravidez, mandar tantas mensagens bacanas e tal, que a gente falou, pô, a gente começou a se sentir à vontade para postar mais coisas sobre aquilo. Mas será que se a reação das pessoas tivesse sido negativa, vocês iam se travar? Com certeza. Com certeza. As pessoas não têm a noção, aquela coisa, as pessoas não têm a noção, mas é assim, é de fato, acho que seria muito melhor se todo mundo prestasse mais atenção no que comenta, entendeu? Porque é uma energia que chega na pessoa. Então, várias vezes, assim, graças a Deus, não tenho muitos haters, digamos assim, mas, às vezes, a gente lê uma coisa que chateia a gente, sabe? Então, isso influencia até no quanto a gente expõe ou não a coisa. Vamos falar, esse assunto de hater é bom, vamos segurar isso para daqui a pouco a gente falar mais sobre isso, porque isso é bacana. deixa ela participar, vamos lá, como você chama? Espera aí, só um minutinho, participação, ao vivo. Oi, eu sou Letícia. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria pegar o gancho no que o Pedro falou sobre essa questão da democracia, A rede realmente é muito democrática, porque a gente não precisa das grandes mídias, de ter, sei lá, um estereótipo que, nas grandes mídias, faria sucesso. A gente vê que, na rede social, não existe estereótipo, existe essa democracia. Eu acho que é um ponto muito positivo. Mas, por exemplo, a gente pensando na modernidade líquida, de Baumann, essa imediaticidade da internet, isso eu acho que é um ponto muito negativo, porque, como vocês estavam falando, como as pessoas estão se interessando muito mais pelo superficial. Acho que isso é um ponto, até a questão de limitar, por exemplo, o quanto você pode escrever ou não no Twitter, por exemplo. Acho que tudo isso, a profundidade, a essência das problemáticas, elas não acontecem de fato. Então, o meu medo, nesse território da internet, é exatamente isso, é as coisas passarem no superficial, entendeu? E as pessoas estão se acostumando com isso, né? Então, eu acho que, quando uma coisa estoura, como está estourada agora a rede social, realmente vai no ápice do troço para depois ir equilibrando. Então, assim, eu queria saber de vocês, será que isso vai chegar a um equilíbrio, entendeu? Será que isso tem, existe esse equilíbrio, de fato? Nossa, acho que se eu tivesse uma resposta profunda para essa pergunta, eu estava milionário. Mas, eu acho que é muito interessante isso que você falou, porque a gente está realmente vivendo a ascensão do idiota, com todo o respeito aos idiotas. A gente, a internet, ela é absolutamente democrática. Então, cada um escolhe a forma com que ela utiliza. Então, você tem, em todos os perfis, você tem pessoas que têm trabalhos e que têm a sua conta na internet, numa rede social ou numa outra, ou em todas, e utilizam aquilo para falar sobre os seus trabalhos. Você tem pessoas que utilizam para falar sobre trabalhos e para expor um pouco com a sua vida. Você tem pessoas para quem aquilo é a vida, para quem aquilo é a exposição. Você tem pessoas que fazem uma exposição controlada, como eu acredito que seja o caso da Raquel, que ela faz uma exposição, ela trabalha com isso, ela tem formas lucrativas de usar as redes sociais dela. Agora, você entender direito esse caldeirão, como é que isso funciona, aonde isso vai dar, o que de fato é importante, o que é legítimo, é um estudo sociológico. É realmente mais contemporâneo impossível você pensar sobre isso, você refletir sobre isso. É como eu estava falando, é uma coisa que eu reflito todo dia. Eu, a partir do momento que eu botei meu pé no Instagram, por exemplo, que é uma rede que a gente está falando muito aqui agora, que vive da imagem, sobretudo da foto e hoje em dia também dos vídeos. Eu pensei, bom, então eu não tenho como negar que eu estou de alguma forma expondo a minha vida. Aí, completando aquela coisa que eu estava falando da minha filha. No momento que a minha filha nasceu, a minha filha é parte da minha vida. Então, faz algum sentido também, a partir do momento que as pessoas gostam de mim, que as pessoas estão interessadas no que está acontecendo, eu ficar escondendo a minha filha, eu ficar falando, ai meu Deus, a minha filha, ninguém pode ver o rosto dela, porque não, não faz sentido. Obviamente, isso tem um limite, que é o que a gente vai continuar falando aqui agora. Eu tenho... Por favor, vai. Vai, vai, vai. Ai, eu gostaria de começar, mas calma. Uma coisa que eu acho que é um grande divisor, até de... Porque calma, eu vou começar do começo. Existem vários tipos de influenciadores, digamos assim, que geram um conteúdo que bem entendem, às vezes, da vida deles. Um, totalmente superficiais, ou outros que usam essa voz para, às vezes, numa superficialidade, inserir alguma coisa que possa ser um conteúdo interessante, sabe? Então, tem alguns que usam disso para um bem maior, digamos assim. Poucos, mas aí que está. A pessoa que segue pode escolher quem ela quer seguir. Ela pode escolher o que ela quer ver. Se ela acha que aquilo está extremamente banal, superficial, não interessa quantas pessoas seguem ela, você não precisa seguir ela. Então, isso é uma das coisas por ser tão democrático. Agora, outra coisa que eu queria falar é isso que você falou. Ah, sua filha, ela faz parte da sua vida, realmente. Então, por que não inserir? Por que não expor o que for legal, né? Também não precisa exagerar. Mas, agora, existe um caminho inverso onde pessoas não fazem uma coisa, a coisa não faz parte da vida dela e ela se molda inteira porque ela acha que aquilo vai dar um ibope para a foto dela. Isso é muito interessante. É, sim, é muito louco porque tem muita gente que é extremamente escravo do número de likes e molda a vida em relação ao que vai ser naquela foto. E eu tive uma reflexão, até dei uma polêmica no meu Instagram uma vez porque eu sou toda tipo, adoro fazer trilha não sei o que e eu estava na pedra do telégrafo não sei se você já lembra do que aconteceu. Eu fui na pedra do telégrafo e eu, no meio daquele momento ali maior fila para tirar foto, assim, aí eu olhei e eu falei assim cara, não julguei ninguém eu apenas refleti assim tipo, será que todo mundo que está aqui adora trilha ou todo mundo queria ter aquela foto pendurada no Instagram? Tipo, até onde, né? Isso pode ir assim porque, assim, isso faz parte da minha vida e eu quis compartilhar mas... Se você tivesse ido lá só para tirar essa foto... É muito louco isso. Eu ontem vivi isso, assim eu moro perto do Jardim Botânico e aí eu fui dar uma volta com a Carolina com a minha mulher com a Vitória, minha mulher e minha filha e aí eu cheguei lá tinha umas pessoas andando e tirando com um fotógrafo atrás e tipo, tirando foto claramente elas estavam gerando algum tipo de material e eu fiquei olhando e falei, cara a pessoa veio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro um dos lugares mais lindos do mundo e ao invés dela ficar olhando para as bromélias ela está com o fotógrafo tirando fotos malditas Ai, você tem sido eu AQUELO Vamos pedir mais uma participação aqui para a gente ver mais um videozinho Vamos lá Bom, vou dar minha opinião sobre expulsão nas redes sociais Cada um pode fazer o que quiser porém tem aquelas pessoas que gostam de colocar de 5 a 5 minutos que estão fazendo no Facebook onde estão o que estão fazendo com quem estão e querendo ou não hoje em dia como a criminalidade está um pouco bem alta um pouco não está alta isso querendo ou não pode trazer muitos riscos muitas pessoas querendo ou não acabam se prejudicando por causa disso não que não possamos fazer cada um tem ele vir para fazer o que quiser tem pessoas que gostam compartilhar com amigos familiares enfim porém tem esses dois lados ao mesmo tempo que é bom ao mesmo tempo pode ser bem perigoso eu vi uma reportagem que uma quadrilha conseguiu acesso a informações de uma criança no lugar onde ela estudava através da rede social da mãe e acabaram fazendo um sequestro graças a Deus conseguiram salvar a criança então assim às vezes é bom é bom a gente quer compartilhar com os nossos amigos com a nossa família mas às vezes a gente pode colocar em risco tanto a nossa vida quanto a vida de pessoas que estão à nossa volta pessoas do nosso convívio essa é a minha opinião muito bom também ele arrasou mas é bem por aí mesmo porque a gente quando a gente fala sobre exatamente qual é o limite qual é o que é a super exposição que detalhes da sua vida você não deveria colocar na internet isso que ela está falando você colocar o colégio onde uma criança estuda o que você precisa menos que você esteja ganhando uma grana deste colégio para você colocar fotinho da sua criança ali não faz muito sentido ou então às vezes a pessoa está tão acostumada a filmar a rotina dela que aparece sem querer a camisetinha aí o último pergunta você acredita nisso? que a pessoa fica tão acostumada a se filmar a ponto de ela achar que sem querer eu expus na minha rede social uma coisa que eu não queria? já, porque já aconteceu comigo sem querer eu já revelei algumas coisas no cantinho da foto assim mas mas assim é muito engraçado porque realmente as pessoas engraçadrona, né? nada engraçado as pessoas têm acesso realmente assim você posta o lugar que você está de repente já aconteceu comigo por exemplo eu estou treinando na praia e eu falo ah, acabei de chegar aqui o que vai ter hoje? ah, hoje eu estou com preguiça não sei, falei isso aí quando eu estou no final do treino chegou uma galera assim que viu no Instagram que eu estava lá nossa, eu vi no Instagram alguém correndo te conhecendo não sei o que graças a Deus até hoje só foram coisas legais mas é uma coisa que tem que tomar cuidado realmente imagina se tem alguém mal intencionado que está vendo e quer fazer alguma coisa tem que tomar cuidado ai meu Deus agora eu não quero mais voltar bom, então gente hoje vocês estão vendo a Raquel se aposentando nas redes sociais bom, mais uma pergunta vamos lá é, olá como você se chama? Luísa Luísa, bem-vinda muito obrigada eu sei que vocês pensam muito em relação ao que vocês vão postar por causa da privacidade vocês pensam muito o que vocês vão postar em relação ao propósito daquilo que vocês querem postar tipo, não às vezes a gente quer postar porque a gente quer falar alguma coisa engraçada mas vocês têm às vezes a intenção de usar a rede social para conscientizar e levar alguma coisa vocês pensam nisso na hora de fazer um story de passar uma mensagem alguma coisa que vocês queiram passar adiante vocês pensam na rede social como uma forma de propagar isso? eu com certeza eu acho que tem momentos e momentos tem momentos que eu tô achando que eu tô vivendo uma situação muito engraçada com as minhas amigas que eu quero filmar tem momentos que eu tô achando que isso pode acrescentar em alguma coisa pra alguém momentos que eu tô extremamente inútil na minha casa mas, é... existem vários momentos que, principalmente quando tá acontecendo alguma coisa no Brasil alguma coisa assim que eu falo poxa, por que eu não aproveito que tem pessoas aqui me vendo e eu não tento levar ah, você sabe, né? e não tento levar isso pra essas pessoas ela já foi embora eu sou um pouquinho seguidora já mas eu acho isso muito legal porque é uma forma de você usar todas essas milhões de pessoas que assistem pra levar um propósito um pouco maior pra vida delas ou um propósito de sei lá de alguma ideia de alguma filosofia que você acredita ou algo que você acha que deva passar adiante que as pessoas devam saber até vou só fazer um comentário eu tive uma época no meu Instagram que eu era extremamente viciada em dietas e não sei o que e eu compartilhava tudo eu aprendi uma receita de porcaca de aveia e eu achava o máximo compartilhar essa receita com as pessoas enfim e foi uma época que muitas pessoas acompanhavam essa minha rotina digamos alimentar né e aí uma hora eu vi que isso perdeu um pouco do sentido pra mim e eu comecei a ver o meu corpo ou qualquer coisa do tipo de outra maneira e eu come agora eu sinto que eu uso isso pra levar um outro lado de tipo assim ao invés de falar assim vocês não querem ter um corpo bonitinho então comam um ovo não eu tento falar assim cara é de dentro pra fora o que vocês vão é o nosso corpo é uma consequência do quanto a gente tá feliz o que a gente faz o que gosta se a gente se cura se a gente presta atenção no que a gente come só um exemplo que eu tô falando pra a maneira que eu que eu via isso e a maneira que eu tento fazer com que as pessoas vejam que é tipo assim é muito mais leve do que precisa ser entendeu então isso é um dos momentos onde eu aproveito as milhões de pessoas que estão ali e falam cara não precisa se sentir mal por causa disso tipo tá tudo bem entendeu é outro jeito de ver então nesses momentos eu sinto que eu uso muito minha voz pra isso eu sinto muito que isso varia muito da rede pra rede assim é eu sempre tento encarar as redes como pelo menos as minhas redes eu tento gerar conteúdo tanto que eu falei o Instagram pra mim é a rede que eu tenho mais dificuldade de lidar porque o conteúdo do Instagram é a imagem e eu trabalho com palavras então pra mim é muito mais fácil lidar com o Twitter e também com o Facebook no Facebook onde existem os textões e eu trabalho com textões eu sou escritor eu tenho muito mais facilidade de lidar com opinião porque eu posso expor uma opinião eu posso falar sobre um assunto com um pouquinho mais de profundidade eu particularmente evito muito campanhas eu não tenho nada contra quem faz pelo amor de Deus mas assim colocar uma foto salve a baleia eu não estou indo salvar uma baleia fazendo isso até entendo que dependendo do público que você atinge eu não acho que é o público que eu atinjo porque eu não tenho tantos seguidores assim nas redes sociais eu tenho um público muito mais específico que conhece o meu trabalho que se interessa pelo que eu penso então eu não acho que colocar uma foto salve a baleia vai fazer ninguém sair de casa para salvar uma baleia talvez se eu escrever um texto sobre a necessidade de salvar as baleias eu consiga fazer as pessoas pensarem sobre isso então eu uso geralmente as minhas redes sociais sempre pensando nisso vou gerar conteúdo seja esse conteúdo para fazer as pessoas pensarem sobre o jogo no Flamengo seja esse conteúdo falando sobre fora Temer enfim aí vai muito do momento da situação do que você tem para dizer naquela hora vamos agora aproveitar para fazer falar sobre uma pessoa as pessoas também explicar para vocês que estão acompanhando a gente nos dias que antecederam esse nosso bate-papo aqui publicaram opiniões sobre esse assunto nas redes sociais e marcaram com a hashtag conversas na cama eu vou ler aqui agora um comentário da Tanúbia Neuza Barbosa para a gente conversar sobre ele vamos lá vai aparecer para vocês aí na tela está aparecendo aí creio que cada um é responsável por suas atitudes creio que sabemos dos riscos que corremos à exposição de nossas vidas no Facebook devo estar preparada para os comentários pois aqui todos têm a liberdade para se expressar independente se é verdadeiro ou falso eu não vejo problemas pois o que posto sempre é algo que não vai me prejudicar assim espero e nem o outro vamos ler mais um já ou vamos conversar sobre isso vamos ler mais um então a Tita Santana eu não sou contra nem a favor acho que cada um sabe dos seus problemas se a pessoa se sente bem se expondo só acho que ela vai receber mais críticas porque só o que a maioria das pessoas fazem é falar mal muito bom esse comentário é verdade é muito isso né quanto mais você se expõe mais forte você tem que ser porque quem fala o que quer ouvir o que não quer pois é vamos puxar de novo aquele assunto dos haters você tem pessoas que amam te odiar de pertinho cara eu não tenho muitas eu não tenho haters eu tenho eu tenho pouquíssimos assim obrigada aquela é tem um caso difícil mas assim no meu caso não é muito comum mas eu tenho amigas que tem muito e assim elas sofrem horrores o meu único momento que eu tive que passar por isso de ler comentário infeliz eu tive que fazer eu tive que assim ficar com a cabeça muito no lugar porque vários momentos eu sofria de verdade lendo algumas coisas de verdade mesmo de assim acabar com o meu dia então eu hoje não tenho passado muito por isso mas já passei e já e tenho muitas amigas que passam eu acho isso tão engraçado né porque é como você falou agora há pouco a pessoa te segue porque ela quer tem lá o botão de seguir não seguir deixar de seguir bloquear se você não quiser se você tiver raiva daquela pessoa e não quiser jamais saber nada sobre ela me bloqueia não mas aquele cidadão ele faz questão de ficar lá te seguindo e tudo que você posta ele entra lá pra te xingar dizer que pensa o contrário que você é um idiota enfim é um direito dele assim como é um direito meu de bloqueá-lo de volta eu também não sofro muito vou ser sincero com haters mas é uma coisa que eu vejo acontecer muito eu tenho amigos próximos eu tenho uma história divertidíssima pra mim foi divertido coitado dele não teve nada engraçado mas assim o Bruno Mazeu que é muito meu amigo ele usava muito o Twitter também numa época ele hoje em dia tirou do telefone não quer mais saber disso ele largou as drogas ele entrou numa brincadeira ele fez uma piada com o Luan Santana os fãs do Luan Santana caíram matando mas ficaram com ódio do Bruno Mazeu e provavelmente vão ficar com ódio de mim agora porque eu tô lembrando dessa história e ficaram durante meses o Bruno Mazeu falava bom dia e era bom dia o que seu horrível não sei o que as pessoas não esquecem de fato as pessoas insistem em vários momentos que eu relembrando bom dia bom dia o que e ficam tocando bom dia pra você que tá aí malhando na praia porque pra mim eu não tenho culpa que tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida as redes sociais tem isso e essa coisa dos haters eu acho divertido imagino também que tem certas pessoas que não tem muito o que fazer da vida então elas transformam a vida delas em falar mal dos outros mas sabe como eu vejo isso? eu acho que a gente não tem como mudar ninguém eu posso ler milhões de comentários ali eu não vou poder eu não tenho como nada que esteja no meu alcance que eu possa fazer pra mudar aquela opinião daquela pessoa e ela também tem o direito de comentar o que ela quiser e isso eu acho que é uma mudança que pra tudo na nossa vida a gente tem que pensar porque a mudança começa dentro da gente mesmo então assim o que eu posso fazer é trabalhar minha cabeça pra não me perder nessa ilusão de achar que aquilo que ela comentou é real eu tenho que dar realidade pro que eu acredito e trabalhar muito na cabeça pra não não vou não vou ficar mal por causa disso eu nem conheço essa pessoa entendeu não vou poder mudar o que ela fala não vou poder mudar a opinião dela e fica forte entendeu porque as vezes a gente tem que lidar com as críticas e sabe a gente aqui ó a Pamela Alves acabou de mandar pra gente pela internet Pamela obrigado tá assistindo a gente ao vivo pelo facebook falou toda forma de exibicionismo terá retorno cabe ao indivíduo estar ciente disso tudo tem um preço tem toda razão Pamela obrigado pela participação continuem participando a gente continua vai continuar lendo aqui bom vamos chamar mais um videozinho pra gente comentar o assunto temos um vídeo já no ponto pessoal vamos lá minha opinião sobre expulsão nas redes é que tudo em excesso não é legal se você posta a cada 5 minutos alguma coisa você vai acabar deixando de viver experiências tipo do jeito que você deveria viver sabe às vezes você vive muito mais de aparência do que você realmente vive sabe se você fica se expondo a todo segundo é claro que muitas pessoas usam isso a pessoa tem uma imagem legal e tal usam isso de uma forma profissional aí eu acho que já é uma outra história que é invalida a pessoa em si ver se vale a pena ou não pra mim por exemplo nada compra minha privacidade sabe mas se a pessoa faz isso de uma forma que traga um benefício pra ela muitas vezes financeiro bacana legal também mas é isso acho que tudo tem que ter um certo limite e é isso um abraço valeu Victor um abraço cara é isso aí eu questiono muito isso não sei porque toda vez que a gente como eu falei as redes sociais são sempre uma geração de conteúdo e toda vez que você está preocupado em gerar um conteúdo a gente começa a ter essa vida é uma coisa que eu penso muito nas coisas que eu escrevo hoje em dia também qual é o limite da nossa vida privada particular da nossa vida real e quando é que a nossa vida virtual passa a tomar conta quando é que a gente passa a ser a nossa vida virtual quando é que ela passa a tomar conta da nossa vida real isso é um limite hoje em dia que eu acho que pra você sobretudo que vive com essa exposição mais forte do que eu até nas redes sociais como é que você lida com isso assim como é que você sabe caramba será que não sei quando você está namorando como é que você faz pra não deixar é muito engraçado porque o nosso namoro é muito bom porque eu várias vezes tipo vivi alguma história e nunca postei nada sobre aquilo então as pessoas até ficavam me dizendo ah você não namora faz muito tempo oi tipo querendo que eu arrumasse um namorado inclusive sabe e eu no caso estava namorando só não estava postando e é muito engraçado porque nem tudo que parece é entendeu as vezes as pessoas acham que sabem tudo da sua vida mas elas só sabem o que eu quero que ela saiba então outra dúvida que eu acho que as pessoas tem muito é assim todas as blogueiras são fake tipo tudo que elas fazem elas estão preocupadas em fazer e existem várias eu tenho várias amigas que assim insuportáveis cara a gente estava fazendo um negócio legal aqui não pera pera fala isso de novo aí pega o celular e aí todo mundo fica assim agora tem momentos que cabe super você pegar o seu celular e fazer inclusive acho que vou fazer agora vou fazer nesse momento cabe entendeu entendeu tem uma aqui vai rolar ao vivo gente estamos ao vivo real aqui vocês estão todos aparecendo na live onde é que eu estou não estou ai eu estou com torcida quem está acompanhando comenta na minha foto eu nunca saberia fazer isso gente eu nunca saberia fazer isso parabéns é sério mesmo eu não sei eu queria saber apresentar com você vamos puxar ali um vídeo cara mas é uma loucura isso porque é isso que eu estou falando você já tem uma habilidade não sei aí a gente vê essa coisa do talento de cada um mesmo para lidar com as coisas você consegue fazer isso de uma forma natural se fosse tentar fazer isso aqui agora primeiro que eu ia me enrolar tudo para desbloquear meu telefone segundo para achar o aplicativo terceiro para ah esse aqui eu fui gravar agora o Stories para convidar vocês para virem participar com a gente aqui e eu não sabia que tinha limite de tempo no Stories eu fiquei falando eu falei Vitória está dando problema aqui está cortando o que eu estou falando ela deixa de ser burro tem limite aí eu ah tá amor desculpa aí eu postei aí eu falei amor não está aparecendo ela Pedro você esperou carregar eu falei não não esperei carregar então Pedro não vai entrar então ou você tem um talento natural para a coisa ou você não tem para não deixar isso atrapalhar o momento entendeu porque daí não faz sentido pelo menos não para mim eu tenho vários momentos gente que eu nossa hoje eu quero ficar com a cara lavada pijama não quero que ninguém me ache eu quero ninguém nem que saiba se eu estou em São Paulo se eu estou no Rio onde é que eu estou e eu não posso se eu não quiser ninguém vai saber entendeu tipo não me sinto me conta rapidinho antes que a gente vai chamar mais um vídeo mas eu queria ouvir isso é uma coisa que eu ia perguntar já aconteceu de você estar andando porque imagino pelo que você está me contando que você sai de casa normalmente às vezes você dorme acorda chateada não está afim de fazer seu cabelo sua maquiagem e aí você resolve passear de repente já encontrou um seguidor você não vai falar assim nossa já desarrumada você sai assim você encontra um milhão e quatrocentos aparece ali naquela rua naquela hora e aí mas eles são maior do caso ou eles são lindos eu amo os meus servidores eles me aceitam mas é porque eu filmo minha cara não filmo às vezes quando eu estou acordando se eu tenho algo para falar eu não estou nem aí se eu estou bonita ou feia e ainda as outras eu estava no treino eu falei assim eu estou aparecendo toda horrorosa mas tudo bem depois está um boi apareço de novo só que é arrumada porque eu gosto que eles vejam todos os lados mas tem dias que eu não quero filmar minha cara ou tem dias que eu quero e como você faz quando você não quer filmar sua cara porque eu imagino que você tenha compromissos hoje em dia e aí você não acorda num dia que você não está afim está de mau humor está chateada brigou com tua amiga a sua mãe fez uma coisa que você não queria que ela fizesse isso acontece muito e aí você tem que postar e como é que você faz? isso acontece muito porque uma coisa que eu acho que ninguém sabe é que às vezes a gente tem conteúdos programados para ter um dia tal não sei o que que você tem que estar hoje eu tenho que postar uma foto do que eu estou fazendo porque eu combinei com alguém que fez um public post por exemplo eu tenho que fazer uma publicidade eu tenho que fazer aquilo naquele dia gente já aconteceu isso milhões de vezes eu estou com cólica eu tenho terminado com o namorado estou chorando horrores meu, vou ter que passar vou ter que falar aqui desse negócio que eu não quero não sei o que tipo chorando horrores mas vamos lá você tem que fazer uma coisa você tem que você tem que estar pronta naquele momento para isso ou então assim, quando dá para assumir a melhor coisa porque ele não tem problema também eu não sou horror eu penso assim eu já passei por isso de ter que gravar uma novela fazer a cena e eu estava deprimido chorando e tal chegava lá era uma cena de comédia mas eu estava defendido pelo texto eu estava defendido pelo personagem e aí essa que é a minha grande dúvida porque como as pessoas te assistem e querem saber da Raquel eu falo pô, deve ser muito louco para você você deve ter que ter uma Raquel virtual diferente da tua Raquel verdadeira alguns momentos sim alguns momentos tem que ter mesmo e você tem que falar tá, eu vou ter que encontrar a força eu não sei de onde porque eu preciso comunicar isso de alguma maneira então tá vamos lá aí você vai, respira faz o negócio depois você volta para a foto vamos para mais um videozinho lá rapidinho vai super exposição nas redes sociais hum, polêmico eu confesso que eu já me prejudiquei profissionalmente por não querer me expor e hoje em dia eu uso essa exposição a meu favor dentro dos meus limites com respeito, com cautela enfim é isso aí é o que a gente estava falando né de saber a hora de postar as coisas e saber a hora de não postar mas atrapalhou ela no sentido profissional foi isso? é, eu não entendi acho que ela falou que não postar atrapalhava ela e que aí ela começou a postar com cautela para é, porque tem algumas profissões que as pessoas pedem inclusive muitas pessoas dessas outras mídias antigas ela por exemplo quem acessora orienta que tem que usar a rede social mas a pessoa não gosta entendeu não, você tem que postar você tem que alimentar você tem que postar não sei quantas vezes então se você gostar vai ser ótimo você fazer isso agora aí quem não gosta então às vezes pode ser que prejudique no trabalho de alguém eu acho divertido isso das mídias mais tradicionais que você falou estarem correndo atrás hoje em dia então mesmo porque durante um período as pessoas ficaram meio paradas sem saber até que ponto isso ia e hoje em dia sobretudo para quem trabalha com exposição de imagem é fundamental não dá para você ser hipócrita e dizer não, não participo não quero não quero assim, é uma opção eu acho que é legítimo mas eu não consigo imaginar por exemplo um protagonista de novela que não tem uma conta no Instagram mas não consigo imaginar acho que se ele fizer isso aí é uma opinião minha a tendência é que ele não seja absorvido pelo mercado tradicional durante mais muito tempo porque o mercado tradicional hoje em dia procura também essas figuras e essa exposição enfim é o que ela falou não dá para fingir que isso não existe vamos para mais um comentário que a gente recebeu por escrito Isa Vilas Boas falou sem perceber ou me dar conta do que eu estava fazendo eu acabei expondo totalmente meu processo de luto da perda do meu filho de 24 anos tragicamente essa exposição acabou me ajudando muito eu recebi carinho e empatia que me confortaram muito e também acabei ajudando outras mães nesse processo fiz amizades com mães que estavam passando pelo mesmo sofrimento aqui em Minas no Rio Grande do Sul e até nos Estados Unidos recebi mensagem solidária de pessoas que eu nem conhecia que acabaram me amparando em muitos momentos isso faz um ano e hoje sinto que foi e continua sendo válido lembrando que evito expor a imagem do meu filho mas às vezes é inevitável a saudade e a dor é maior e alimentamos nosso amor através das lembranças bom, primeiro Isa meus sentimentos pela perda do seu filho 24 anos imagina não tem como imaginar a dor e cara isso é um lado bom um lado bom nessa situação dela das redes sociais trouxeram as vezes coisas que ela não tinha de onde ouvir então realmente acontece isso cara eu vejo porque eu recebo com muito carinho também às vezes eu ouço alguma coisa que muda muito o meu dia então eu sei o que ela está falando isso é muito legal porque às vezes você pode conhecer pessoalmente pessoas que você conheceu através de um comentário alguma coisa assim e vocês se uniram por um bem maior exatamente acho que sobretudo quando você está passando por um momento imagino estou fazendo aqui um raciocínio de dificuldade como o caso da Isa e você não tem não sei estou supondo mas quem possa te amparar ou pessoas para te ajudarem as redes sociais elas podem justamente te ajudar a chegar a pessoas que passaram por aquilo pessoas que se toquem pelo que está acontecendo com a sua vida e e que de alguma forma essas pessoas podem te ajudar acho que ela não precisa se culpar por ter exposto a sua situação não, de forma alguma ela não tem que se culpar de jeito nenhum como ela está colocando aqui foi uma coisa positiva mas eu digo realmente isso é uma forma de propagação de sentimentos e de ideias muito interessante assim é um tipo de conforto que provavelmente antigamente não teria o que ela falou ela perdeu o filho e provavelmente jamais teria esse carinho que ela recebeu de volta então isso é um outro aspecto muito bacana muito positivo Isa, obrigado pela participação espero que você fique forte fique bem tem alguém aqui querendo falar alguma coisa para a gente conversar vocês aqui presentes estão tão quietinhos é, estão muito quietinhos bom, vamos lá vamos pedir mais um videozinho então vamos lá sobre exposição nas redes sociais que é exatamente o que eu estou fazendo agora eu acho que você deve compartilhar assim, que felicidade é uma coisa muito mais gostosa quando você compartilha compartilha, né no máximo de jeito que você gosta mas querendo ou não atrás do computador uma tela celular as pessoas geralmente mudam tem um pessoal que fica mais maldoso e por mais que você restringe o seu meio social para as pessoas que você conhece que você gosta tem uma pessoa lá que você gosta que na verdade é uma pessoa maldosa então compartilhe o que você quiser porque conhecimento memes música sempre é mais legal compartilhada principalmente memes porque um meme bem compartilhado é sempre uma alegria na vida de todo mundo eu amei essa frase um meme compartilhado é uma alegria na vida de todo mundo incrível eu adorei que Sarah já participou da conversa na cama na cama Sarah arrasou obrigado vai te falar ai gente que engraçado cara eu concordo com ela de que compartilhar uma coisa às vezes é muito legal compartilhar com alguém você está tão feliz você quer compartilhar agora tem coisas que é muito legal guardar também para a gente mas nossa teve algum ponto que ela ia falar alguma coisa que eu queria falar calma aí vai falando enquanto eu lembro bom vou aproveitar enquanto você lembra para ler uma participação da Renata Silvestre que acabou de mandar para a gente ao vivo no Facebook vocês estão assistindo a gente muito obrigado opinião é pessoal e cada um posta o que quer também tem que ter maturidade para lidar com críticas e elogios o importante é ser feliz exatamente tem que saber lidar às vezes pode ouvir uma coisa muito positiva e usar isso a seu favor mas não deixe que as negativas te abatam é difícil é difícil é difícil eu acho engraçado às vezes já aconteceu comigo uma coisa assim eu exponho muita opinião sobretudo nos textos que eu escrevo e já aconteceu de eu escrever uma opinião de eu achar que estava muito claro o que eu estava colocando de eu ter muita certeza do que eu estava dizendo sobre aquele tema e de repente de pessoas até próximas assim porque eu nutro a admiração e tal fazerem uma leitura daquilo completamente equivocada sobre a forma com que eu pensei em dizer e eu relia o que eu tinha escrito e eu falava cara mas será que não ficou claro será que eu de alguma forma deixei aberto é uma questão que a gente vir e mexe passa de você fazer a coisa com uma expectativa você achar que está expondo isso faz parte de escrever como de emitir opinião sempre mas é muito eu particularmente fiquei muito triste quando isso aconteceu a primeira vez porque eu falava pô gostando dessa pessoa e ela está aqui agora dizendo que eu está falando que eu disse uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estava falando me deixou chateado assim mesmo e hoje em dia vir e mexe eu penso vale a pena falar sobre isso quando eu resolvo escrever alguma coisa vir e mexe eu já me questionei eu vou me chatear se eu for mal atrapassada eu lembrei o que eu ia falar só que eu eu conheço várias pessoas também que são muito isso não tem nada a ver com o que a gente está falando sobre o vídeo da minha é, Sarah, né? da Sarah e a gente eu conheço várias pessoas realmente que mudam muito assim do que elas são numa rede social e do que elas são pessoalmente são uns docinhos na rede social e desliga o vídeo é tipo não fala com ninguém é extremamente mal educado extremamente sabe, é muito diferente então tem pessoas que se transformam e passam uma imagem completamente diferente do que elas realmente são assim, é muito eu acho que tem gente querendo fazer pergunta agora vamos lá ah, pediram a letra mais uma pergunta então como você chama? é, Fernanda Fernanda o que eu queria saber de vocês na verdade então a gente tem um perfil que é o Pedro que não gosta de se expor tanto nas redes sociais e a Raquel que já se expõe bastante Raquel em que momento você realmente não gosta de se expor ou até você tem que expor sua imagem mas você não gosta e Pedro em qual momento você gosta? qual é o momento que você fala assim nossa, agora eu gostaria de expor esse meu momento nas redes sociais? nossa, posso começar respondendo porque isso pra mim é muito fácil quando o Flamengo tá jogando eu me exponho loucamente nas redes sociais quando o Flamengo faz gol então eu me exponho mais ainda é isso que eu tô te falando pra mim tem muito a ver com geração de conteúdo hoje em dia o meu Twitter é uma brincadeira eu tenho muitas pessoas eu escrevo sobre o Flamengo que acompanham porque sabem que quando o Flamengo tá jogando eu vou estar lá comentando e falando besteira porque eu não comento a série porque futebol é sério demais futebol é importante demais pra ser levado a sério mas enfim eu busco sempre em cada rede como eu tava falando ter alguma coisa algum link que seja verdadeiro meu eu não consigo fazer isso que ela falou forçar a barra pra simplesmente agradar a um seguidor ou o que alguém espera então eu tenho lá minhas redes sociais cada uma tem um perfil muito específico algumas pessoas gostam me seguem outras pessoas não tão nem aí pra mim ótimo é isso aí sim sim eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu não gosto de compartilhar assim eu não tenho uma lista de não você falou você não gosta de compartilhar por exemplo relacionamento é relacionamento acho que é o que eu mais me bloqueio um pouco porque não quero opiniões alheias não quero que vai separado né começa a comentar não quero então isso acho que é a coisa que eu menos compartilho é a minha vida amorosa mas o resto não tem muita regra depende exatamente do momento às vezes até com família eu mostro se for um momento tranquilo outras coisas outras coisas eu guardo mas acho que não tem uma você tem alguém da sua família que não gosta de aparecer quando você está fazendo não não o pessoal já acostumou também inclusive minha mãe e minha avó elas são paradas na rua porque você é a avó da Raquel mentira eu amo minha avó minha avó também já criou um público que gosta da vamos fazer mais uma participação Oi sou Aquiles e assim eu tenho uma questão aqui que eu acho que tem mais talvez a ver com você Raquel que eu percebo me parece que as pessoas às vezes perdem o que está acontecendo de verdade ali na frente delas substituindo pela pela transmissão ao vivo de alguma coisa que é um jeito também de se expor ou de querer retransmitir por exemplo o show eu lembro que até o Mick Jagger falou assim pô parou o show ou reclamou disso no show dele aqui no Brasil falou pô os caras ao invés de ver o show estão transmitindo o meu show vendo quer dizer são milhares de pessoas vendo a mesma coisa mas ao invés de estar vivendo aquilo estão transmitindo então assim eu não sei você tem essa sensação às vezes disso de que às vezes eu lembro até uma vez assim que eu estava numa eu não lembro se era uma festa ou se era um show e era uma coisa um pouco exclusiva assim que muita gente não poderia não ter acesso àquilo e até minha mãe comentou comigo minha mãe falou cara eu queria tanto ter visto você não fez uma live daquilo ela ficou super chateada aí eu fiquei pensando tipo nossa as pessoas elas elas sentem que é uma oportunidade de elas terem acesso às vezes de se sentir parte de uma coisa que você está vivendo então nesse sentido seria legal eu compartilhar aquele show pensando nessas pessoas só que eu nem lembrei entendeu eu estava lá tipo uhul estou amando agora tem momentos por exemplo esses dias eu fui num show até e aí tocou minha favorita eu peguei meu celular e falei minha favorita eu deixei filmando a música inteira mas era porque eu queria deixar não sei por que que eu fiz isso eu não vou pensar agora acho que eu quis compartilhar que ela era minha favorita mas tem esses dois lados acho engraçado isso que ela falou pegando esse gancho porque você tem uma vontade de compartilhar aquilo com as pessoas que você gosta mas aí ao mesmo tempo cabe essa pergunta que você está falando até que momento você está deixando de curtir a sua música favorita para estar mostrando a música favorita para pessoas e que pessoas no caso você até tem um milhão e quatrocentos mil pessoas que querem saber qual é a sua música favorita mas assim vale a pena é um questionamento que você deve se fazer é não super feliz mas naquele momento eu nem estava prestando atenção no celular estava mesmo sentindo a vibe e o meu dedo só estava ali apertando você citou uma coisa que eu achei super divertida eu produzo festas e eu já fui a muitas festas onde vir e mexe eu percebi que as pessoas estavam todas com a cara enfiada no telefone e aí de repente aparecia alguém com uma câmera fotográfica e aí a pessoa fazia como se estivesse vivendo a festa mais louca da vida dela e aí a câmera ia embora a pessoa voltava para o telefone e aí eu ficava pensando nisso eu falei cara depois o álbum de fotografia dessa festa vai ser incrível agora a festa em si tá um saco vira essa loucura ai gente eu já vivi isso agora se vocês querem saber os bastidores uma vez eu tinha que estar em um lugar que estava muito chato e aí a pessoa falou assim meu você tem que sorrir e aí sai assim todas as fotos ficaram incríveis e eu tipo cara nem estava gostando mas eu tive que fazer isso bom vamos aproveitar que está acabando eu vou ler mais uma opinião que a gente recebeu aqui nas redes sociais eu não tenho vida social e as redes sociais fazem com que as pessoas se lembrem que eu existo Gabriela Arana ai Gabriela Arana gente isso acontece muito eu tenho vários amigos assim que são extremamente tímidos e não tem facilidade em se socializar cara eu vou contar então eu ih bati gente desculpa eu tenho feito barulho aí eu sou péssimo parece que eu comecei a trabalhar com isso ontem olha eu comecei a namorar a minha esposa por causa do Twitter mentira porque eu sou tímido na vida real juro parece ridículo mas eu sou e eu enfim tinha muita dificuldade de começar um assunto do nada de virar e falar e aí tudo bem não sei o que então o Twitter era ótimo porque a pessoa que te seguia de alguma forma demonstrava ter algum tipo de interesse nas coisas que você fala então isso já quebra de alguma forma hoje em dia o Tinder chegou aí acabou com isso de vez mas assim na época porque eu sou casado há oito anos então isso já faz milênios não tinha essa facilidade toda e aí a gente começou a trocar tweets e tal e assim a gente me ajudou hoje em dia a ser pai de uma menina linda olha que loucura que demais mas isso é verdade tem muita gente que encontra facilidade de se expressar na rede social que pessoalmente não consegue então acaba vivendo coisas muito legais através das redes sociais vamos ver mais um videozinho eu vou falar a minha opinião sobre exposição nas redes sociais eu acho que cada um é livre para fazer o que quiser então eu não vejo problema nenhum de quem se expõe na internet desde que não afete ninguém não prejudique ninguém se você quer postar de 5 em 5 minutos de onde você vai o que você está fazendo foto do que você está fazendo não tem problema eu não vejo eu não sou adepta disso não gosto de ficar expondo a minha vida mas não vejo problema nenhum em quem quer fazer isso como eu disse desde que não afete ninguém é isso eu concordo super com ela também eu nem fico até não agora pensando como quem compartilha alguma coisa até como quem olha assim várias vezes eu já me peguei ou já me senti nessa nossa fulano postou isso aqui nada a ver mas tipo deixa a pessoa fazer qualquer coisa se não está fazendo mal nenhum sabe deixa ela eu acho que essa patrulha que acontece também muitas vezes acho que é o que está errado as redes sociais estão aí são uma realidade nas vidas de todos nós não adianta hoje em dia você voltar atrás e falar assim as redes sociais são um problema e a gente tem que aprender a lidar com elas como cada um lida com a rede social é uma questão de cada um algumas pessoas gostam de se expor mais outras gostam de se expor menos agora ficar pegando no pé e falando ai você faz isso isso é bobo é chato é feio parem parem de julgar alguém quer falar alguma coisa porque a gente está chegando perto do fim vai chegar mais uma participação vamos lá aqui ao vivo no Ibis Copacabana posto 5 tenho mais tenho uma pergunta principalmente para a Raquel Raquel como influenciadora digital não há dúvidas que ter seguidores tem um valor então quanto mais seguidores em princípio melhor e o quanto a reação do público influencia o que você escolhe postar então um dia você fala vou postar uma paisagem aí dá 3 mil likes aparece 30 seguidores mas outro dia você coloca sua tatuagem e dá 20 mil likes e ganha 200 seguidores isso acaba quanto isso influencia o que você vai postar ou não você já se pegou postando coisas que você preferia nem postar isso mas você posta porque você sabe que isso vai dar mais impacto na rede social eu Raquel acho que é o contrário às vezes eu falo nossa por exemplo tirei uma foto realmente paisagem às vezes comida não dá muita curtida então eu tenho várias amigas que falam não vou postar isso porque não dá curtida então às vezes se bloqueia de alguma coisa pelo número ali que aparece aí várias vezes falam ai gente não me deixa pensar assim que eu não quero se eu achei isso aqui bonito eu vou postar dá 10% do que dá minhas outras curtidas mas eu não estou nem aí eu vou lá e posto mesmo assim mas existe muita gente mas isso é até bom para algumas pessoas sabia que funciona horrores a pessoa não a louca do feed a gente fala tem várias blogueiras que deixa de postar ordem das coisas porque uma tem que combinar com a outra e o feed está todo roxinho nossa eu não entendo aquelas pessoas que colocam uma bordinha para o Instagram ficar parecendo um quadro não várias pessoas qual é o sentido daquilo você não está fazendo arte contemporânea pare desculpa não mas é mas tipo assim a pessoa ela tem gente que programa a semana inteira que vai postar para o feed ficar combinando entendeu tu às vezes vive um negócio não legal mas deixa de postar porque não vai combinar mas é que não é o direito dela não está me fazendo mal aliás eu vou aproveitar para fazer um apelo desesperado de um artista que tem coração toda vez que a gente posta alguma coisa de trabalho seria bacana se vocês curtissem também não só a foto do nosso rosto dando bom dia não sério porque é impressionante a quantidade de curtidas que tem quando a gente fala alguma coisa da nossa vida particular ou quando a gente coloca uma foto da nossa casa e quando você coloca alguma coisa sobre um trabalho sobre uma peça diminui drasticamente assim deem um apoio para a gente deem uma curtidinha é que a pessoa se sente muito íntima quando ela vê um momento despretencioso seu que não é profissional mas sintam-se íntimos também no caso de trabalho tem mais perguntas aí pessoal tem mais perguntas tem uma pergunta ali vamos lá o microfone está chegando só um minutinho eu vi algumas vezes vocês falando sobre a vida real e a vida virtual por que que é tão diferente assim é sério eu não entendo por que que é tão diferente a vida real da vida virtual não é necessariamente diferente mas existe muitas pessoas que tornam diferente entendeu eu conheço pessoas que vivem exatamente o que são que são exatamente na rede social e na vida real como tem pessoas que às vezes tem uma timidez na vida real mas não tem na vida social ou então uma pessoa que é extremamente simpática na vida na rede social e já estou confundindo toda a vida na vida social mas não é na vida real então acho que não tem regra não necessariamente são vidas diferentes mas tem pessoas que tornam isso muito diferente eu acho que pra mim eu já posso dar uma resposta diferente eu que comecei a lidar com as redes sociais depois de ter um trabalho estabelecido num universo real eu sinto que a minha vida virtual é de alguma forma um simulacro da minha vida real então eu tenho que ter como eu falei em determinadas redes sociais um tipo de aproximação do público diferente do que não existe essa realidade pra mim é muito louca assim é difícil até hoje eu tento me enquadrar em determinados momentos ao que esperam que a gente faça como eu falei nessa coisa do stories essa brincadeira que ela fez de entrar aqui ao vivo pra mim é muito orgânico pra mim não seria então acho que a diferença mora um pouquinho aí nessas duas posturas que nenhuma só pra deixar claro nenhuma é mais importante ou mais bacana que a outra são simplesmente diferentes vou ler mais uma participação aqui que a gente teve ao vivo no facebook minha filha tem 10 anos e quer ser youtuber já fiz alguns vídeos dela mas estou enrolando pra montar o canal dá sua opinião da idade legal pra começar Ana Paula Dias imagino que seria pra você Raquel ai gente opinião da idade legal pra começar primeiro eu queria dizer que eu escuto muito isso tá várias crianças falam o que você quer ser quando crescer eu quero ser youtuber assim as pessoas realmente querem cara isso é muito louco né porque tipo cara é uma profissão mesmo é uma profissão mesmo é claro que quanto mais natural for melhor né se você escolher realmente o que você gosta de fazer vai se dar bem melhor do que quem se força a qual que é a profissão isso e o que eu acho divertido também desculpa te interromper é porque assim virou uma coisa natural pras pessoas sobretudo mais novas assim terem canais no youtube né mesmo que ela não queira ser youtuber ela tem um canal e ai os amigos vêm e tal e ai pode acontecer o que aconteceu contigo de um dia pro outro se estourar e a pessoa a irmãzinha de 10 anos do meu primeiro namorado ela tá louca pra abrir um canal ela não assiste meus vídeos do dia inteiro ela fica me pedindo dicas eu falo vamos lá eu vou te ajudar eu não sei se tem uma idade certa eu já vi canais de gente crianças de 5 anos aprendendo a cozinhar e cozinham bonitinha linda assim com a mãe junto tem gente eu não conheço pessoas muito mais velhas do que eu fazendo isso ainda acho que é uma coisa mais de uma geração da minha pra baixo mas eu acho que não tem idade pra começar se ela se sentir à vontade pra fazer se ela quer fazer o que ela quer falar qualquer coisa que ela vai ter prazer em falar que ela vai se divertir falando e que ela vai levar isso pras pessoas eu acho que a internet ela é muito livre nesse sentido você pode ter a idade que você quiser só tem que só tem que ser natural pra você porque a internet é muito é muito aberta a qualquer tema a qualquer idade a qualquer coisa nesse sentido então escolhe o tema que ela quer fazer abre o canal e deixa ela fazer livre achei ótimo esse depoimento da Raquel sobretudo porque a gente está chegando no final da nossa conversa aqui nessa conversa na cama que o Ines propôs pra gente foi muito divertido Raquel obrigado foi um prazer estar aqui com você hoje à tarde falando muito obrigado a todos vocês que vieram aqui conversar com a gente muito, muito obrigado a você que está aí em casa na rua em qualquer lugar participando através do Facebook bom, foi um barato acho que serviu pra gente pensar um pouquinho mais sobre esse tema e é isso até a próxima eu queria aproveitar aqui e falar uma palavra agradecer não sei que câmera que está aqui em nome do Ibis agradecer a presença de todo mundo aqui agradecer as milhares de pessoas que estavam online acompanhando a gente deram a opinião enfim interagiram de alguma forma com essas duas pessoas aqui que são super ocupadas e tem um horário infelizmente não dá pra gente ficar o dia inteiro aqui que seria mais legal de tudo mas eu queria conversar com vocês pra vocês continuarem participando mandando os vídeos mandando a opinião de vocês a conversa não acabou agora a conversa não acabou agora a gente está reunindo todo esse material todo esse material que apareceu aqui esse material que veio antes e a gente quer fazer alguma coisa muito bacana reunindo a opinião de todo mundo criando uma conversa online interessante pra todo mundo continuar sempre alimentando essa conversa e nesse caso sobre redes sociais tornar a conversa cada vez mais inteligente mais relevante e inclusive já alimentando as próximas conversas na cama que virão por aí e que vocês vão estar convidados pra participar sejam sentados na cama seja online e vocês todos também então muito obrigado a presença de todo mundo e até o próximo conversa com a próxima obrigado obrigada Meu, foi mó barato, valeu. Adorei, obrigada.